A Valeria A Valeria Que ela amava a sua mãe E assim ela dizia Mãe, o ego está rabioso Quero ver comigo Decir-se ao meu pai Mãe, eu me aconco tranquila Me rompo minha cabeça E o ego me destapa Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Ei, tu sabes? Mãe, o que será o ego? Mãe, o que será o� Oğlum? Mãe, o que será o ego? Mãe, o negro está rabioso Quero verá comigo Decíselo a minha mãe Mãe, eu me falo tranquila Me arrojo de cabeça E o negro me destapa Mãe, eu me falo tranquila Mãe, eu me falo tranquila Que negro Mãe, o negro está rabioso Quero verá comigo Decíselo a minha mãe Mãe, o negro está rabioso Mãe, o negro está rabioso Mãe, o negro está rabioso